Quatro de cada dez brasileiros não conseguem pagar as contas. O país tem mais de 60 milhões de inadimplentes. Operação contra roubo de cargas prende duas quadrilhas no Rio. Polícia grava negociação entre criminosos e receptadores. Motorista de um camaro nega a disputa com Mercedes da Rodovia dos Imigrantes. Ele é policial civil e diz que não viu a batida que matou duas mulheres. Quando falaram que é esse negócio de racha, eu fiquei perplexo. O governo não desiste de empossar Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. A estratégia é deixar o clima esfriar para recorrer novamente. A justiça suspende autorização para a venda da Eletrobras. Profissionais da saúde recebem treinamento para diagnosticar a febre amarela na Grande São Paulo. Dores no corpo, náuseas, febre alta, mas esses também são sintomas de outras doenças. A chuva causa mortes em Santa Catarina. Prefeitura de Florianópolis decreta a situação de emergência. Choveu em dois dias, o dobro do esperado para o mês inteiro. Nos Estados Unidos, sobe para 17 o número de mortos em deslizamentos de terra. Uma tradição de mais de dois séculos. Cortejo celebra Nosso Senhor do Bom Fim em Salvador. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. E a violência em São Paulo fez mais uma vítima. Uma tentativa de assalto terminou com a morte de um homem na porta de casa. A polícia procura um motorista suspeito de matar um motociclista durante uma briga de trânsito em Poá, na Grande São Paulo. A vítima foi arremessada depois que a moto em que estava foi atingida pelo carro. No Rio de Janeiro, 11 suspeitos foram presos numa grande operação da polícia para combater o roubo de cargas. Escutas telefônicas interceptadas pelos investigadores revelaram o modo como as quadrilhas agiam. Um Camaro, investigado por envolvimento num suposto racha que matou duas mulheres na rodovia dos imigrantes em São Paulo, apresentou-se hoje na delegacia. Ele é um policial civil e nega participação no acidente. Os primeiros sintomas da febre amarela são os mesmos de várias outras doenças, o que dificulta o diagnóstico. Metade dos pacientes com a forma grave da doença não sobrevive. Na Grande São Paulo, profissionais de saúde estão sendo treinados para identificar os sinais da febre amarela. Na Grande Florianópolis, choveu nos últimos dois dias o dobro do que era esperado pelo mês de janeiro inteiro. Duas pessoas morreram e mais duas estão desaparecidas. A Prefeitura da capital de Santa Catarina decretou situação de emergência. Na sexta-feira, a chuva continua sobre grande parte do Brasil. Isso porque o canal de umidade da Amazônia, associado a áreas de baixa pressão atmosférica, uma na costa da região sul e outra sobre o Paraguai, favorece a formação de áreas de instabilidade. Somente do interior da Bahia, ao norte de Minas Gerais, o tempo fica ensolarado. Chove forte entre o Maranhão e o Ceará. Ontem, a queda de granizo em Rússia, cidade a 150 quilômetros de Fortaleza, surpreendeu os moradores. Estou vendo um rei, meu irmão! Pera de rei, estou vendo aqui no Ceará! Amanhã, em Salvador, a máxima chega aos 33 graus. Em Brasília, o dia fica nublado e a tarde faz 28. Em Cuiabá, pancadas de chuva e calorão de 34 graus. Em São Paulo, o dia fica nublado e com pouca abertura de sol. A chuva ocorre em forma de pancada e a máxima não passa dos 26. Subiu para 17 o número de mortos nos deslizamentos de terra na Califórnia e oito pessoas ainda estão desaparecidas. No Rio de Janeiro, a crise no Instituto Médico Legal aumenta o sofrimento de pessoas que perderam seus parentes. Somente agora, a família de uma mulher que foi morta em um acidente de carro no Natal conseguiu uma solução para enterrar o corpo. A Polícia Civil informou em nota que serão distribuídos amanhã 200 kits de exame para DNA para todo o Estado. A Secretaria de Segurança Pública não quis se manifestar. O kit de agradecimento recebido por um doador de sangue em São Paulo acabou causando polêmica. A Fundação ProSangue pediu desculpas a quem se sentiu ofendido com o material e fez um apelo para que as doações não parem. A reforma trabalhista completa é dois meses em vigor e muitas empresas já estão adaptadas às novas normas. A Justiça ainda vai decidir se as mudanças valerão para contratos anteriores à nova lei. Um ex-gari de Belém conseguiu multiplicar o patrimônio e tem hoje mais de um milhão e meio de reais em bens como um apartamento luxuoso e também fazendas em São Paulo. Ele é um dos investigados por desvio de dinheiro da Prefeitura da capital paraense. Em instantes, Justiça Federal suspende medida que autoriza a privatização da Eletrobras. E a deputada Cristiane Brasil agora terá que explicar como ficou hospedada em hotel da Força Aérea com as amigas do Réveillon. Não perca, é já já. A advocacia geral da União vai recorrer novamente à Justiça Federal para derrubar a liminar que impede a posse de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho. A deputada também vai ter que explicar como ficou hospedada num hotel da Força Aérea Brasileira na Companhia de Amigas durante o Réveillon. O presidente Michel Temer viajou hoje para São Paulo. Um dos compromissos é encontrar o advogado Antônio Cláudio Maris, que vai orientá-lo no depoimento por escrito na investigação da Polícia Federal sobre propina no Porto de Centros. O outro motivo é uma visita ao médico. A repórter Kalina Sabino está agora no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Boa noite, Kalina. O presidente está agora, nesse momento, no hospital? Boa noite, Raquel, e boa noite a todos que acompanham o SBT Brasil. Obrigada, Kalina. A Justiça Federal em Pernambuco suspendeu parte do texto da medida provisória que autoriza a privatização da Eletrobras. Na decisão, o juiz afirma que a venda da empresa do setor elétrico atinge diretamente o patrimônio público nacional. A decisão de risco Standard Poor's cortou a nota de crédito do Brasil, que passou de BB para BB menos. Isso significa que, na visão da agência Standard Poor's, o país passou a ter um pouco menos de confiança dos credores. Os analistas citaram a demora na aprovação das reformas como critério da agência para diminuir a nota. Veja daqui a pouco, primeira-ministra do Reino Unido declara guerra ao desperdício de plástico no Reino Unido. Quatro em cada dez brasileiros estão com alguma conta em atraso ou como nome sujo. Com o consumo em queda, a inadimplência caiu em 2017, mas só que continua sendo um problema para muita gente. Metade dos brasileiros com idades entre 30 e 39 anos terminou o ano com alguma conta em atraso ou mesmo com nome sujo. Para desviar a atenção dos britânicos das recentes derrotas políticas e das duras negociações do Brexit, a primeira-ministra, Theresa May, colocou o foco da agenda ambiental e anunciou um audacioso plano para acabar com o desperdício de plástico no Reino Unido. Sérgio Hurt. O Corinthians venceu o PSV da Holanda nos pênaltis na abertura da Florida Cup nos Estados Unidos. Já é carnaval no Rio de Janeiro e os blocos arrastam multidões pela cidade. Este ano, a prefeitura do Rio espera seis milhões de foliões nas ruas, sendo um milhão e meio somente de turistas. Uma tradição de quase dois séculos se repetiu hoje em Salvador. A lavagem do bom fim reúne católicos, adeptos do candomblé e admiradores da fé brasileira. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.